Música Um dia um gato me falou Que a mulher que ele tanto amou Foi, 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 foi embora E de prazes escutadas Ele dizia assim pra sua amada Uma canção Ki, 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 ki Ki, 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 ki Que dizia assim Você nunca agou, nunca agou Nunca agou, nunca agou Nunca gostou de mim E só me mijou, me mijou Me mijou, me mijou Me mijou fora E eu, ki, 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 ki Juramente que me deixe no cu, no concu, no concu Num concurso de freiras e tu nasce uma pu Uma pu, uma pu, uma pu, uma pu, uma pu, curi, donzema De um gado me falou que a mulher que ele tanto amou Foi, 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 foi embora Entre as escutadas, ele dizia assim pra sua amada Uma canção que, 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 que E dizia assim, olha lá Você não cagou, não cagou, não cagou, não cagou, não cagou Nunca gostou de mim E o sol me mijou, me mijou, me mijou, me mijou Me mijou no cora E eu que te fu, que te fu, que te fu, que te fu Que te fu duramente e me deixe no cu Num concu, num concu, num concurso de freiras e tu nasce uma pu Uma pu, uma pu, uma pu, uma pu, uma pu, curi, donzema Vamos lá, pessoal, a gente aqui no gado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca gostou de mim. E só um que me bijou, me bijou, me bijou, me bijou, me bijou fora. E eu, que tipo, que tipo, que tipo, que tipo, que tipo. Tchau, tchau. 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 Ora, tchau. Tchau, tchau. O Rio da Sá Portuguesa no Rio de Janeiro é natural Como isto não havia ainda, que era o nosso Portugal Será-se a província mais linda no Rio de Janeiro O Rio de Janeiro bem é grado e toda a gente que é tão fama No Rio de Janeiro quando a gente é franca Dança-se um cantando em Vila Franca Avalho! Os índios do Ribatejo És terra bem portuguesa Mesmo as tens do Ribatejo Ainda tens mais beleza Ribatejo és natural Com isto não vi ainda Como o nosso Portugal Serás a província mais linda No Ribatejo tudo bem agrada E toda a gente canta o pão No Ribatejo toda a gente é franca Que dança simpandeiro em Viva, Viva Viva Mas nos índios do Ribatejo Existe grande beleza Maradas de cada um herói Corrida-se à portuguesa Ribatejo és natural Com isto não vi ainda Como o nosso Portugal Serás a província mais linda No Ribatejo tudo bem agrada E toda a gente canta o pão No Ribatejo toda a gente é franca Dança simpandeiro em Viva Dança simpandeiro em Viva, Viva No Ribatejo tudo bem agrada E toda a gente canta o pão No Ribatejo toda a gente é franca Dança simpandeiro em Viva, Viva E toda a gente canta o pão E toda a gente canta o pão Lilli-se à portuguesa E toda a gente canta o pão Ora então pessoal amigo, do Rio Batejo vamos viajar até Lisboa, vamos ao Campo Pequeno e vamos lá ver se vocês ainda se lembram desta musiquinha, tenho a certeza que sim. Música Nos meus olhos há tristeza, ao recordar esta tarde na sorte, a uma da morte para incomodar. Jumbo ver em cada rostador, afinar triste o sol, afinar aquela vida em flor, faz sangrar o meu coração. Música Tudo agora aparece de frente, chora saudade no meu coração. Música 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 Arriba! Música 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 Obrigado. Obrigado. O Filho de Maria, o Rei e Salvador, que morreu na cruz. Meu Deus, que és o Redentor, mostra-me o caminho que eu quero encontrar em todo o Teu amor. O Filho de Maria, o Rei e Salvador, que morreu na cruz. E num oração fantástica, vai com Jesus. O Filho de Maria, o Rei e Salvador, que morreu na cruz. O Filho de Maria, o Rei e Salvador, que morreu na cruz. O Filho de Maria, o Rei e Salvador, que morreu na cruz. E num oração, falei com Jesus. O Filho de Maria, o Rei e Salvador, que morreu na cruz. E num oração, falei com Jesus. O Filho de Maria, o Rei e Salvador, que morreu na cruz. E num oração, falei com Jesus. E num oração, falei com Jesus. O Filho de Maria, o Rei e Salvador, que morreu na cruz. E num oração, fiz o que? Falei, falei com Jesus. Jesus. Aí está! Montanha Azul! 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 Muito bem. Não tenho, não tenho. Você que é o Carlos? Não tenho, sim. Você é o Carlos? Com certeza? Agora então, meus amigos, vamos a mais uma! Esta é boa! Que vem toda a gente a dançar! Ela dança que zoa com muita euforia Africana bonita também que zombar Ela dança que zoa com muita euforia Africana bonita também que zombar Vem dançar por aí numa boda qualquer Vai esquecer as malabras que a vida nos dá Vem dançar por aí numa boda qualquer Vai esquecer as malabras que a vida nos dá Todo mundo! Africana! 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 Vem dançar! Vem rolar! Vem dançar! Esta noite! Vem matar! A saudade! Vamos lá! Africana! Vem dançar! Vem dançar! Vem dançar! Vem dançar! Oxeрут! But vem dançar! Vem dançar! Aqui vai dançar! Vem dançar! E ainda não vem dançar! CAKAVIL in DS 150 Vem dançar, vem volar, esta noite vem matar as saudades, vamo lá. Ela dança que zoa com muita euforia, a pequena bonita também que zambar. Ela dança que zoa com muita euforia, a pequena bonita também que zambar. Vem dançar por aí, numa boda qualquer, para esquecer as malabras que a vida nos dá. Vem dançar por aí, numa boda qualquer, para esquecer as malabras que a vida nos dá. Como é que é, vamo lá, africana, 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 vem dançar, vem volar. Esta noite vem matar as saudades, africana, africana, africana. Vem dançar, vem volar, esta noite vem matar as saudades, vamo lá. Africana, africana. Vem dançar, africana. Vem dançar, vem volar, esta noite vem matar as saudades. Africana, africana. Africana, africana. Africana, africana. Vem dançar, vem volar, esta noite vem matar as saudades. Africana. Porto, desculpa. Boa. Vamos. Uma. 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 Só tenho um. 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 só tem um.